Galera, tamo com uma meta aí de bater 5 mil no canal do Unted Plays, hein? Passa lá no canal dele e se inscreve, hein? Valeu! E aí você que tá assistindo o meu canal? Esse aqui é a Irritada, eu sou a Bianca Lobitsky. Tudo bem, gente? Vamos lá pra mais um vídeo de vida real. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal do Unted Plays. Tá aqui na descrição. Vão lá e se inscrevam. Vem fazer parte da família DPS no Facebook e você também. ADPS Original. Bora pro vídeo. Ô Marcela e Sharon. Vou ter que ir lá, né? Porque a oficina do meu namorado é aqui em cima. Vou marcar com ele pra gente poder ir invadir uma casa ali em cima que eu fui lá ontem e olhar. Precisa falar não, meninas. Tudo bem. Fiquem quietinhas, suas lindas. Nossa. Eu marquei com a Fernanda de poder ir também, porque o Oliveira tá lá. Eu sei que elas estão de chameguinho hoje. Acho que a Gerodete vai tá lá também. Eu vi uma casa pra poder comprar, só que a casa é 70 milhões, né? Só porque tem um lago. Pelo amor de Deus, né? Não há dinheiro que compre isso. Nossa, meu Deus. Quase bati o carro. Ai, tomara que esteja todo mundo lá logo, pra não precisar ficar esperando ninguém. Eu vou logo de biquíni, que eu não tenho como falar, não. Mas dá pra ver a oficina dele de longe, ó. Onde eu não fiz ter nada? Ô! O que que é isso? Bora, Gerodete. Frega o carro aí, cara. Nossa, que calor terrível. Ô, tu só quer que eu fique te molhando? Ela fica toda molhotinha. Ela é uma safadinha que ela é torpida. O que que é isso aí? Vocês estão tudo... Resolveram vir todo mundo pelado trabalhar hoje. Não, eu tava na casa da... Da Cheryl e da Marcela ali embaixo, tomando banho de piscina, e eu tive uma ideia. Toma banho aí, ó. Nossa! Tá gelado? Eu gosto. Tá geladinho. Escuta, lembra da casa que a gente foi olhar ontem? Das casas, né? É, foram três, né? É, aí tem aquela de 70 milhões, a última, que tem um lago. Sei, vai comprar. Não, eu vou invadir ela. Onde é que eu vou comprar? Como assim? Tá maluca? 70 milhões é muito dinheiro. Qualquer coisa, eu sou da polícia. Aham. Você acha que só porque você é da polícia, a invasão de domicílio pode? Não, pô, mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Vocês viram ontem lá, não tinha ninguém lá. Hoje eu posso invadir na moral, que também não vai ter ninguém. A gente vai só ficar lá no lago, não vai quebrar nada. A gente vai só ficar tomando os banhezinhos lá. Ó, tu sabe que eu e lá, Jôden, tá no processo de aprovação da Cine. Qualquer merdinha, a gente perde o emprego. Eu sei. Fazer andar de jet ski lá, tudo certinho. Aí, Chapax, tá aqui também? Não demorou, vou trocar de roupa, foda-se. Troca. Deixa eu chamar o Lajota. Oxe. Oficina cheia. Chapax. Oi. Tá muito ocupado? Pouquinho, por quê? Vamos invadir uma casa ali, pra gente tomar banho no lago. Fazer o quê? Invadir uma casa, tomar banho no lago. Quer que eu seja preso, né? Não, pô, eu vou estar lá, tu não vai ser preso, não. Olha. Vambora, então. Aí, tá vendo? Por isso que eu gosto de tu, tá vida louca. Cadê o Lajota? Lajota! Tá lá no fundão, eu acho. Lá no fundão. Ai, vou cortar caminho. Nossa, tá cheio de coisa pra ele fazer ali hoje. Você passou do meu lado e não me vê? Ô, meu bem, você tava abaixado. Ai, porta. Você tava abaixado. Caralho, você tá meio cego. Você quase foi atropelado pelo carro ali. É, você tá bonitinho aí, todo sujinho. Ai, meu peru. Tô trabalhando. Ô, o que eu tô fazendo? Tudo pelado aqui na minha oficina. Meu amor. Vamos fazer uma loucura? Hã? Então, eu não tinha disso, mas eu fui olhar três casas ontem pra poder comprar, né? Porque eu tô cansada de morar no apartamento sozinha. A Geraldete pegou o carrinho. Oi? Se tu quebrar as peças, eu fico uma porrada, hein, Geraldete? Tudo bem? Ninguém, você nem me viu. Nossa, eu tô muito cego. Eu não vi ninguém. Deixa eu só explicar pro meu bem aqui que eu já vou te falar que a gente vai fazer. Ó, tô até gaga. Aí, eu vi três casas ontem pra poder comprar. Só que... Achei uma muito bonita e muito cara. E tem um lago. Aí eu quero entrar aí no lago hoje. Vamos lá. Ah, mas eu tô trabalhando. Ah, meu bem. Quanto que é o seu dia? Quanto que é o meu dia? Ô, Geraldete! Ai! Vou te comer na porra. Fernanda. Hum? Ó, eu já te falei o que a gente ia fazer? Não, né? Não. O que que eu quero fazer? Nós vamos invadir um lago de uma casa que eu fui ver ontem pra comprar. E a casa custa 70 milhões e tem um lago particular. E você quer invadir? É, não, eu não quero invadir. Eu quero só tomar banho no lago. Eu gostei da casa, mas eu quero o lago. A Geraldete. Ai, meu Deus. Vamos? Eu vou ficar na porra. Eu vou ficar na porra. Eu vou ficar na porra. Ai. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Vem cá, que eu vou te pegar. Vem cá. Vem cá, socorro, socorro, socorro. Ai. Ai. Você vai querer ir? Ah, vamos? Não tem nada pra fazer hoje. Ó, o Oliveira vai. Quê? O Oliveira vai. Ah, sem problema. A gente somos amigos. Então tá bom, então. Ó, acho que tem um banheiro lá atrás. Você vai lá e coloca biquíni. Que aí eu vou convencer o Lajota e a gente vai. Oi, tudo bem, meu bem? Convencer quem? Vamos lá. Trabalhar? Bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, meu amor. Vem cá, amor. Vem cá. Vamos trabalhar aqui. Amor. Vem cá, meu bem. Ah, então. Você quer ajudar nesse carro aqui? Então me ajuda aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Pega aquela parada ali atrás e me ajuda a começar o Lajota aqui. Eu tô de biquíni, você tá vendo? É, melhor ainda. É bom que você não suja. Vem cá. Amor, vem cá. Pega esse pincel aqui. O quê? Que foi? Quanto custa o seu dia? Quanto custa o meu dia? É, de trabalho. Fala, quanto custa? Boa noite com você. Então, eu pago de noite. Vamos? É, você paga todo dia, vem. Me ajuda aqui. Não, mas a gente vai agora. Então vamos... Vai trocar a roupa. Vai botar uma roupa de banho. Tá bom, amor. Tô indo, calma. Te amo. Vamos invadir as casas ali. Estão preparados, gente? Cadê minha moto? Nossa, tem um coelhinho morto aqui. Você matou um coelho com a minha moto? Oi, Chapax. Oi, Chapax. Nossa. Tadinho do bichinho. Cadê? Falta só, meu bem. A gente vai. Você tem roupa de banho, Chapax? Tenho sim. É só tirar a blusa aqui, já era. Tô do rabiscadinho. Cuidado com a Gerodete, hein? É, não. Tô tranquilo, hein? Porque teu filho deu uns catanela. Falo mesmo. Passou do meu lado de novo. Não, tô procurando a Fernanda. Tá, tô procurando, ó. Ó, então vocês vão na minha moto, eu vou na moto com o Dola Jota com ele. Cadê Fernanda? Fernanda vai de Chapax. Vou na minha picape. Vou na minha picape. Não, vai na minha moto. Não, é porque não tem lugar pra estacionar carro. Lá, lá, lá. Não tô ouvindo. Ele responde é porque ele tá ouvindo. Do Oliveira, tem. Do Oliveira não, do Lá Jota. Pega a minha moto aqui. Ah, tá. Então vou pegar. É melhor. Queria de picape. Amor, mas não tem lugar pra estacionar. É na beira da rua. Ah! Então vou com a sua moto. Vambora! Tô vida louca mesmo. Eu nem lembro onde que é o lugar direito. Oliveira, lembra onde é? Ai, eu não gosto. Deixa eu ver aqui se eu puxo a memória aqui. Pera aí. Nossa senhora! De novo? Nossa! Quase bati e foi mal. Bora. Vai, me segue aí, vai. Tô seguindo. Como se você tá na minha frente? Eu não tô na sua frente. Quem é esse aqui? Ai, meu bem. Eu tô na sua frente. Ah! Meu Deus! Eles são tudo doido, sabia? Agora que ela tá chegando. É pertinho. Já. Aí a gente deixa... Ai, meu Deus! Nossa, essa moto não tem freio não, né? Ai, quero minha moto. Nossa, eu vou bater, Chapax. Eu não gostei dessa moto. Eu quero minha moto. Deixa eu passar! Nossa senhora! Essa moto já foi boa pra dirigir. Nossa, Chapax. Vai indo, onde que eu vou e você? É subindo aí? É nessa rua aqui. Mas a gente vai entrar na rua do lago direto? Ou vai ter que descer aquelas escadas todas? Ah, você não quer invadir? Se quer invadir, vamos invadir a casa. Mas a gente vai invadir só o lago, né? O lago é uma coisa, a casa é outra, porra. Vamos fazer a coisa mais legal. Eu vou ser presa. Mas, Chapax, vai estacionar aí. Pô, estaciona aqui dentro, mano. É aqui? É aqui, né? É aqui. Deixa eu estacionar aqui, ó. Qualquer coisa... E pode estacionar aqui? Pode. Qualquer coisa eu falo que eu vim ver a casa. Ui, eu vou pular na piscina. Calma aí, cadê Chapaxi, meu bem? Chapaxi, cadê meu bem? Tá chegando. Eu vou te falar um bagulho. Oi. Essa casa aqui era do Vestibungo. Ah, era? Era. Só achei ela muito cara. 70 milhões que tá vendendo. É, ele pagou mais que 70 milhões. É? Ixi. Nossa, não, não tenho. Eu tenho dinheiro, mas eu acho que 70 milhões é muito dinheiro. Gente, olha o que o outro tá fazendo com o carro. Vai entrar na piscina com o carro. Lajota. Como é que você vai tirar esse carro daí agora? Morreu. Ó, já tá entardecendo, já. Já era, ele perdeu. Gente, olha que ele andou com o carro. Ele tá andando com o carro lá dentro da água. Tá. Ai, não. Vamos descendo pro lago? Vambora, vambora. Vambora. Ai, eu tô com preguiça de descer essas escadas todas. É, vou fazer o que nem fiz ontem. Vou cortar um... Ai, caçamba. Vou cortar um caminho aqui, ó. Ai, caramba. Melhor do que descer essas escadas todas aí. 459, 30 mil degraus. Verdade, olha só. Ih, chegamos rapidinho. É, aqui é bem mais rápido. Pra subir que não dá pra ir por ali. Jerônimo! Nossa senhora. Com graça e elegância. Vai, Oliveira. Vagabunda, me jogou. Mentira, a Geraldette se jogou. Me empurrou. Nossa, cadê o lajota? Ah lá, ele tirou o carro com o carro lá em cima. Nossa, só falta ele descer com o carro pra cá. Viu como eu falei que não tinha problema? Não tem nem segurança. Vou pular. Deixa eu correr pra pular. Calma aí. Desçar a rampa aqui. Vai, Chapax. Vambora, hein, ó. Nossa. Vai, Geraldette. Nossa. Mas caiu igual um cocô. Agora sou eu, hein. Vai, vai, vai. Cadê meu bem? Gritinho do Michael Jackson e tudo. Gritinho do Michael Jackson. Vai. Um, dois, três e... Pula, Geraldette. Agora a gente tem que achar uns jet skis aqui. Não tinha aqui. Ontem eu tinha visto uns aqui. Cara, tá lá na varanda. Tem que descer eles. Ah. Cadê o lajota? Ele podia botar no carro e descer, né? Grita ele aí, gente. Liga pra ele aí. Pô, mas estranho, né? Aqui no local desse não tem segurança. Não tem nada. É. Tinha que ter, né? Visita, né? O lajota me falou que tava com vontade de ir no banheiro, velho. Agora eu não sei se ele ia ter ido ou não. Será? Vai. Ó. Será que ele foi? Deixou ele ali em cima procurar. Lajota! Olá, lajota! Meu bem! Oi, meu bem! Que cocôzão gostoso! Oi? Nossa senhora! Você tava no banheiro? Tava soltando aquele barrão lá, saiu até a pedra. Meu Deus! Tava aquele... Você deu descarga pelo menos? Ih, rapaz. Vai lá da descarga então, pelo amor de Deus. Tá todo lagado lá. Ai, nossa. Olha só. Tem... Tem dois ou mais jet skis ali na varanda. Eu queria pegar pra gente poder andar no lago. O que você acha? Tá. Será que dá pra botar na sua caçamba aí e descer? Tá. Então... Então... Então dá? Então tira o carro daí. Tá. Então tá. Nossa, tá escurecendo já, hein? Poxa, o tempo voa quando estamos nos divertindo, não é mesmo? Tem que aprender a... O quê? Sincronizar o seu tempo, acordar mais cedo. Ah, mas eu acordei. Tô com um problema aqui. Ah, eu tô vendo. Deixa eu olhar aqui. Eu já tô ouvindo o motorzinho. Acho que já tem alguém com jet ski lá embaixo. Não é possível. Tem ali, ó. Acho que é a Geraldete que tá de jet ski. Nossa, já tem jet ski lá embaixo, meu bem. Vamos descer. Ah lá. Tá. Ai. Essas escadas. Deixa eu cortar a caminha. Nossa, cara. Se eu comprasse essa casa, eu ia botar um elevador aqui e uma escada rolante. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, eu li minha perna. Nossa, será que tem jet ski pra mim aqui embaixo, hein? Ih, ó. Tem uma ali. Onde vocês arrumaram esse jet ski, hein? Nossa senhora. Olá, Jota. O que que foi isso? Lá, Jota? Vocês invadiram uma propriedade privada. Eu não acredito. Vocês invadiram uma propriedade privada. Onde desarrumou esse helicóptero? Ah, eu invadi a casa do ricão ali, ó. Tava parada. Meu Deus. Mô, tem um jet ski ali. Vamos andar um pouquinho, depois a gente foge. Oh, não, né? Tem segurança? Oi, Lá, Jota. Vem, Lá, Jota. Oh, amor. Oi. Ah, meu Deus. Que susto. É, você tá invadindo propriedade privada aí, né? Vocês invadiram propriedade privada. Eu falhei, hein? Nossa senhora. Olha aqui, o Lá, Jota tá dando choque nele. Meu bem, você vai matar ele. Cala a boca, não estraga o rolê, não. Guarda essa arma no carro. Vamos pegar aquele jet ski lá. Ô, Lá, Jota, eu achei um bagulho mó da hora, velho. Fica vendo, vou trazer aqui. Fica vendo. Vai. Nossa, ai, já tá escurecendo. A gente podia fazer um luau agora aqui. Você vai ficar andando com ele com a opção dos outros? Vamos lá, Lá, Jota. Vamos lá devolver. Tá. Eu quero pegar esse jet ski aqui logo. Deixa eu pegar ele, calma aí. Andando com esse Lá, Jota, eu tô ficando vida louca que nem ele. Ai. Ah, 70 milhões nessa casa, não dá, né? Fala sério. Nossa, dá pra capotar com o jet ski? Acho que dá, hein? O que foi isso, grande, que caiu dentro da água? O que é isso? Eu vi um carro caindo aqui dentro. Nossa senhora! Cadê Lá, Jota? Eu vou capotar com isso aqui. O que é isso? Um barco! Nossa, eu não acredito. Então, é pesqueiro isso, eu acho, né? Nossa, mano. Olha que legal. Chapak, você é doido, cara. Olha o outro andando por causa. Vocês invadiram uma propriedade privada. Vocês são muito doidos, cara. Vocês são pior do que eu. Ai. Eu sou o dono do mundo. Vai, Leonardo DiCaprio. Nossa, esse dia tá muito legal. Tem uma parada ali no cantinho, velho. Sério? Não sei de quem que é, não. Mas aí, depois tu vai conseguir voltar ele lá? Tem que fazer uma nobrinha aqui. Ah, qualquer coisa a gente deixa tudo aqui. Será que aqui tem? O segurança... Ai, acho que ele viu só a minha cara. Ainda bem que eu tava no helicóptero. Nossa, mas você acha que ele não viu um helicóptero também? Mas não viu a minha cara. Ah, ele deve ter visto a sua bermuda. Ah, meu Deus! Nossa, o que que foi isso? Eu fui atropelada. Nossa, eu tô com medo agora. Meu Deus do céu. Amor! Oi! Onde você tá? Olha pro navio. Eu tô olhando, mas não tô te vendo. Será que dá pra entrar nesse navio? E o segurança acordou ali, ó. Oi, meu bem. Como é que você subiu aqui? Mentira, o segurança acordou? Eu acho que o segurança acordou. Chapax, põe o navio num lugar e vamos embora! Ah, mas aqui é mó legal, cara. Mas eu acho que essa casa não vale. Caralho, vai virar o navio. Vai virar o navio! Meu Deus! Nossa, o navio vai virar! Vai virar! Jesus Cristo! Pior que se eu pular aqui, você é atropelada. Tá forçando o motor, viado! Tá forçando o motor! Tá entrando água aqui! Ah, meu Deus! Tá entrando o motor! Pula! Tá pegando fogo, bicho! Anda aí! Nossa senhora! Vamos fugir! Fernanda, foge! Por que que vocês fizeram? Ele tacou fogo no navio! Meu Deus! Ai! Vambora, vem gente! Vambora! Alá! A gente tem que subir pra pegar o carro e ir embora! Tá pegando fogo, bicho! Corre! Cadê o Oliveira? Deixa ele, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Então, valeu, gente! Quem gravou esse vídeo foi o Alan Plersic, a Bia The Gamer, o Chapax, o General David, o VTK e o Wanted! Dá um salve aí, gente! Salve! Salve! Vambora! Sai da frente! Tchau, tchau, tchau! Eu! P negócio de ta frente existing. Tchau, tchau!